A praziva encantadora te mostrastes Aos primeiros dedos a um solo teu Pois no teu seio as tuas raízes ficaram E do labor a tua história então nasceu Tua origem identificada nos princípios De famílias de honrosa tradição Tu és uma árvore gabosa que deu frutos Filhos devotos que te tem no coração Salve, salve, Campos Sales Soberana de um brilhante ouvir Exaltai com as glórias e bondade Do que és pela cidade, portal do Cariri Exaltai com as glórias e bondade Do que és pela cidade, portal do Cariri Tens o nome de um líder decidido Em teu seio jaz a grande heroína Sois o portal de um belo e áureo futuro Mãe generosa onde todo amor culmina Tu és um símbolo perene de tambura Guarnecida por um céu azul anil Emoldurada por um verde esperança És um motivo de orgulho ao Brasil Salve, salve, Campos Sales Soberana de um brilhante ouvir Exaltai com as glórias e bondade Do que és pela cidade, portal do Cariri Exaltai com as glórias e bondade Do que és pela cidade, portal do Cariri Exaltai com as glórias e bondade